Ana Martins. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Manoel Luís. Ana, não estou ouvi-la. Eu, por acaso, estou, mas eu sou só eu. Estou ouvi-la aqui, porque não sei se o nosso público... Agora já estamos ouvi-la. Bom dia, Manoel Luís e Maria. É um prazer falar convosco. O prazer é nosso, minha senhora. Então, quer partilhar connosco a sua história? Sim, sim. A minha história é um bocado complicada, porque é assim, eu engravidei aos 40 anos e até aos 40 anos eu nunca quis ter filhos, sempre fui mãe de gatos e cães. Entretanto, aos 40 anos, ao fim do quinto mês, recebi a notícia que estava grávida. Já tinha 5 meses de gravidez, quando percebeu. Já tinha 5 meses de gravidez. Loucura. E eu não recebia a notícia bem, porque eu não queria ser mãe. Entretanto, mas nunca pensei em tirar o bebê. Nunca. Entretanto, com o meu companheiro, como eu não recebia a notícia bem, comecei a ficar fria com ele. E depois é assim, eu engordei. Quase que atribuiu as culpas da gravidez ao seu companheiro. Sim. Também sem companheiro não ficava grávida. Ou seja, podia ficar com outros metros. Ou que dois não querem, eu não faço. Outro processo. Mas depois também aconteceu, é que eu engordi, passou os 190 quilos. 190? A senhora também já deve ser. A senhora já devia ter um peso a mais, não? Bastante, porque aqui num hospital de falha, as camas até, quando eu me dei pia, as camas foram abaixo quase. Tiveram que ser camas do bloco operatório, para mim. E os aparelhos nadavam para medir, para saber como é que o bebê estava, para ouvir a respiração. É por isso que não percebeu que estava grávida até aos 5 meses. Sim, devia ser. Diga-se. É verdade, é por isso que não percebeu que estava grávida até aos 5 meses. Porque já era grande. Eu não engordei assim, só depois do 5º mês, é que eu comecei a comer que nem uma louca. Mas a senhora, depois de ter tido a criança ou o bebê, também passou a desinteressar-se pelo seu marido? Também. Também. A partir daí ainda foi pior. Porque agora não o vejo como companheiro, vejo-se como amigo. Para mim, agora o... Mas que idade é que tem a sua filha? A sua filha? Não, ele nasceu em outubro, vai fazer 10 meses. É novinha. É novinha. Então... Não, mas aqui há uma coisa alarmante, que é desinteressou-se afetivamente pelo seu companheiro. Sim. Primeiro está o meu filho, o meu filho, o meu filho e os meus animais, mas para ele, para mim fica no fim da história. Os seus animais estão primeiro que o seu companheiro? Não, não. O meu companheiro estão. Primeiro é o meu filho, depois os meus animais, depois o companheiro. Portanto, é pirâmide, não é? Portanto, é... E mesmo a nível de aparência, antes eu ponho maquiagem, interessava-me pela roupa, agora não. Desinteressei-me por completo. Oh, Maria, nós estamos aqui... Considera que não é normal, Ana, certo? É normal. É mesmo anormal. Pronto. Estou preocupada. Quer dizer, não é normal, mas quer dizer, não é o suposto, estou esperado. Esta relação obsessiva com a criança eu compreendo, não é? Sim. Pronto. Agora... Há aqui uma inversão um pouco de prioridades, não é? Sim. É natural. É natural. É natural, a história dos animais não será assim tão... Não, não, a história dos animais não. Sim. Mas a... Em relação à criança, sim. Em relação à questão que a senhora estava a referir... Mas é normal temporariamente... Temporariamente, exatamente. Será que estávamos a falar? Ah, não é normal que isto prolongasse nos anos. Tenho uma pergunta, oh, Ana. Diga, diga. Portanto, isto já vai... Dez meses. Dez meses. Sim, sim. Se o seu marido sair, ou se o seu companheiro sair de casa, está tudo bem para si? Está. Desde a hora que eu saiba que não há... Por exemplo, se ele... Que não se mete em confusões ou que não vá para o hospital e isto, está tudo bem. Pode vir às duas, três, quatro da manhã. Estou com o meu filho, estou com os meus animais. Oh, Ana, então... É assim. Então, fico solteira. Oh, Ana, não faz muito sentido uma relação assim, pois não. Sim, não. Quer dizer, ter companheiro ou não ter companheiro para si é a mesma coisa. É uma companhia, mas nem é muito companhia. É uma companhia. Portanto, é uma coisa... É uma coisa cómoda. É para mim já me farta quando está em casa, por exemplo. Já é um peso. Então, pronto, tem que ter uma conversa, Ana. Tem que ter uma conversa com o seu companheiro. Já estás a fazer os papéis, uma mágica. Oh, Maria, desculpe, mas é... Já tenho que ir mais. Um dia que a Maria não puder vir, eu... Não, mas a Ana está perfeitamente tranquila, portanto, é uma questão resolvida na cabeça da Ana. É, não sei se é do companheiro, mas o companheiro chega frequentemente às duas e às três da manhã também já se provavelmente já é confortável. E este comodismo. Mas isto também é interessante, que isto leva ao comodismo de uma relação. Este comodismo é frequente, não é só com este... Isso se calhar há aqui um aspecto que vos mantém unidos. E não estou a falar só da filha, provavelmente o seu companheiro gosta muito da filha, com é óbvio. Mas se calhar o aspecto financeiro é algo que vos mantém na mesma casa, ou não? É, porque neste momento, como eu não estou a trabalhar, porque se estivesse a trabalhar já isto tinha tudo um fim. Ana, um beijinho para si, muito obrigado. Obrigada. Mas Maria, isto é muito frequente. Quantos milhares de casais não vivem juntos uma vida inteira e já poderiam estar separados? E a vida passa e a vida vai passando e chega uma altura em que as pessoas despertam para a vida. E isto é preocupante, porque a felicidade... Temos direito de ser felizes. E eu até acredito em vários estados de amor, quando passa-se a paixão para o amor, o amor, o companheirismo. Agora tem que fazer sentido. Agora é essa indiferença, não é? A pessoa que está ao nosso lado tem que ser uma espécie de um prolongamento nosso, um braço, algo que faz parte da nossa vida. Temos que sentir falta, não é? Temos que sentir falta, é isso.